Música Presidente da República, Rousseau Governo, atoutou um inanfeto negociantes sirem e aifunam. Presidente da República, José Ramuzorta, Rousseau Governo, atoutou um inanfeto nirem e berralo negociantes sirem e a celebração lorambotruma. Primeiro, para promover a cultura, gosto, a decoração, a Ifuna. Segundo, para Tulum e o Orçamento do Presidência da União. E depois, o governo primeiro-ministro, o vice-primeiro-ministro, o ministro, o ministro, a Zenã e o orçamento do Ministério da União, e ao mesmo tempo, ele não se não tem ralou boca-moraes, tanto na boatina simples para Tulum. Ato Azura Inamvetoncira, Nebefá Naifunan, Sefe Estado, Realiza Exposição Naifunan e Recinto Palácio Presidencial Oin, o Objetivo Ato Promover Aifunan Ciranê para Público. Agostinho da Costa, Celina López, Diamen.